Mano! Olha lá! Caraca, os gatinhos, moleque! E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui... Bom, recentemente eu fiz aqui uma lista de vídeos, né, de detalhes do GTA V Ficou dividido aí, eu acho que em uns 4 vídeos, 5 vídeos até mais, eu não lembro muito bem É feito pelo VUCO e eu encontrei aqui um canal que fez uma lista de 25 detalhes insano, cara Eu não tinha visto esses detalhes, é diferente, ele pegou alguns detalhes ali que eu não tinha percebido no jogo E é simplesmente insano, insano, sério Ó, um deles que eu não sabia, na nova geração, né, teve o gatinho, o cachorrinho E vocês estão ligados que gato toma susto, né, normalmente o gato toma susto Se o gato estiver meio despercebido, você dá um susto nele, dá aqueles pulos malucos Então a gente vai assistir esses 25 detalhes, o vídeo é um pouquinho longo, 14 minutos Eu vou tentar assistir até os 10 Vamos lá Tem tradução? Vídeo não É inglês, né, mano? Tem uns BR pra fazer essas bagaças, mano? Tem um BR não pra fazer isso? Ele entrou na stealth, ele recebeu uma mensagem, que louco Ó, isso aí eu já sabia, tá? Se você atirar na... Na casa, já fiz até vídeo, até O que eu não sabia é que se você entrar no stealth, você recebe mensagem O que esse cara tá fazendo aqui? O comportamento estranho, né, creepy Ele falou Ó, o policial arrastando o cara Olha isso O policial arrastando o cara ferido O policial Arrastando Olha isso Mano, eu acho que eu já vi isso daí, mano Mas Fazia tanto tempo Não sei, isso é offline, né? Olha o policial arrastando O policial ferido Ó, do gatinho Que eu vi o início do vídeo do gatinho Esse do gatinho eu achei simplesmente incrível, velho Ó lá, o gato deitou Deitou Ó Mano Ó lá Caraca, os gatinhos, moleque É doido Eu não sabia disso, velho Eu não sabia disso, cara Sério Quem é que vai atirar no gato No lado do gato? Ah, isso daí é Ah, isso daí é Isso aí todo mundo sabe, né? Se você Dependendo da maneira que Alguns NPCs são hostils, né? Se você bater no carro do cara Provocar o cara Você ir lá na 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 Onde tá as gangues lá Obviamente que eles vão atirar Atirar em você Vamos ver o que que é isso aí O vidro do carro O vidro do carro A única coisa que eu vi Ele vai quebrar Quebrou o vidro Ah, isso aí Saiu no Isso aí tem no vídeo do Vulco Algumas coisas Obviamente que vai estar no vídeo dele Mas tem coisas que não tá no vídeo do Vulco Que tá nesse vídeo O Vulco mostrou isso aí Que é um detalhe insano Além de ver os tilhaços, né? Quando você pisa nele O barulho muda, ó Afinal Desculpa, galera O áudio tava baixo, velho Desculpa Eu deixo o áudio baixo Pra Alguns vídeos da Por causa da música Isso também Ali Ele pisou no vidro E fez os barulhos do caquinho, né? Clac, 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 clac Isso daí No vídeo do Vulco Também Ele já mostrou isso aí Que é A hélice do helicóptero Ele esparra uma folha, né? Então isso aí eu já vi Vamos ver qual que é o próximo Ah Se você quebrar isso aí As bolinhas espalham lá, ó Isso aí também Isso aí eu já vi já Na verdade eu já fiz, né? Provavelmente você deve ter feito É Eu acho que qualquer um Que vê um negocinho desse daí Atira, velho Opa, quebrou Ó o barulho Barulho do vidro, ó São detalhes São detalhes Quebrou Quebrou Olha lá Não estoura tudo, né? Só estourou onde ele bateu ali o pé Isso aí também Acho que provavelmente todo mundo já sabe Nossa, velho Nossa, velho Tomou um tiro ali, velho Aquele ali todo mundo já sabe Porque eu não sabia do Do policial Acho que eu já vi, velho Eu não lembro, mano Sinceramente Olha o jardineiro Olha o detalhe do chinelo, cara Ele sai do pé assim, ó E bate Sabe quando você tá dando chinelo assim? Seu pé tá aqui O chinelo tá aqui Aí quando você levanta O chinelo vem e bate assim, ó No seu calcanhar Gasolina também Isso aí Todos nós sabemos que tem É um detalhe Você atirar no tanque de gasolina E o carro E outra coisa Não sei se ele vai mostrar Não sei se ele vai mostrar Mas o contador de combustível Quando você faz isso Ó, ele esqueceu isso aí Mas o contador de combustível Ele Quando você atira Ele faz assim, ó Ele cai, tá ligado? E o carro não anda mais Ó Perde o sinal de GPS É um detalhe sinistro também Do jogo A Rockstar não precisaria fazer isso Mas ela tentou os detalhes Olha lá Perde o sinal de GPS Quando você passa num túnel Ah, o boneco escorrega Na hora de subir Olha lá Meio que se desequilibra, né? Às vezes ele não cai Dá uma desequilibrada Não cai direto Vou pro hospital Ah, entendi qual o detalhe Que ele quer mostrar Você saindo do hospital Olha lá O cara roxa, velho Isso aí eu já aviso Eu acho que todo mundo Já deve ter percebido isso daí Se você for pro hospital Realmente você fica com arranhões Você fica roxo E tal Vamos ver qual que é o detalhe Ah Os óculos Ele muda A lente dos óculos Ela muda A maneira que você vê Então, ó Tava azul Agora ficou meio Meio marrom, né? E deve ter A vermelha, ó Isso aí também Todo mundo já deve ter visto Porque provavelmente usou Mas é um detalhe Da hora, né, mano São coisas que não Eu acho que eu bati No microfone São coisas que Sério Tipo Se não colocasse Beleza O jogo ia continuar Sendo incrível Mas a Rockstar Eu fico imaginando Os detalhes de GTA 6, velho Isso eu já fiz vídeo Ligando Pra esses números O detalhe É que Se você ligar Pra esses números Que estão Nas paredes Sempre vai acontecer Alguma coisa Ou vai cair Na caixa postal Ou Alguém vai falar Ó Liga depois Que não tem ninguém aqui Para de mandar trote Vamos ver qual que vai ser Esse diálogo Ou cai num barulho De PBX Ó lá Legal que os números Que estão na cidade Você Não estão lá Por estar Você Ó Corridas com Com Um pedestre É racha? É isso? É racha Olha isso, velho Olha lá Cantou o pneu Quê? Olha lá Caraca Moleque Você também sabia Já Já vi isso aí Muitas vezes No online também Você fazia isso Com os pedestres As rochas Elas rolam Da hora Na GTA Da hora Demais Você é louco Vou baixar aqui Um pouquinho a câmera Aí Vai ficar aparecendo Meu microfone Olha isso VUKU mostrou também No vídeo dele Alguns estão No vídeo do VUKU Outros não Então provavelmente Você deve ter visto Um ou outro Já Quem acompanha o canal Deixa eu ver qual que é esse A plantação A vegetação Pra inglês Né mano Pô Só O vento Batendo Né A vegetação Vegetação Né dura Né Lá Se mexe Aí Com o vento Algumas sim Outras não É É isso que ele quis mostrar Ah Isso aí Realmente Isso aí Já mostrei aqui É O A calça molha Né Olha lá Ela muda de cor Você entrou até aqui Ela molha até aqui Olha lá Com o mais escuro Mais claro em cima E mais escuro embaixo Por causa da água Vamos ver qual que é isso Alguma coisa com a pista As deformações na pista Olha os buracos Achando que só no Brasil tem buraco Olha lá Estados Unidos também Isso é um reflexo Estados Unidos As deformações Na pista Não é aquela coisa Toda bonitinha Toda polidinha Tem as deformações Rachaduras No asfalto Qual que é esse? Barulho do motor Mano Esse barulhinho de carro aí Por que o carro faz Barulho Faz esse motor Que fica Maneira de entrar Maneira de entrar Diferente no carro Não é isso? Eu sinceramente Não entendi Ah Homem e mulher Tem uma maneira Diferente de entrar No carro Ele entrou Ela já Meio que veio De lado Olha os ratinhos Olha os ratinhos Olha os ratinhos Caraca Olha isso Será que eles vão Para a rua? Fazer um vídeo Para onde vai os ratos Seguindo os ratos Onde os ratinhos Vai Os ratinhos Da hora Eles vão para a rua Para esmagar Rato corre mais rato Que isso Foi para a rua Quem já viu o rato Sabe que o bicho É liso Vamos ver O que é isso São 25 Está no 22 Spray Spray Eu não sabia disso Eu nunca vi isso No GTA Sério Olha lá A tinta do spray Agora se ele Poderia ir lá Para ver se a tinta Manchasse eles Ah A água evapora Depois da chuva Eu achava que era alguém Com o rodinho Que tirava a água Rapaz Esse da tinta Eu sei que se atirava no extintor Acho que ele faz isso Extintor Olha lá Evaporou Caraca Doido 24 Então Esse aqui é o penúltimo Deu até para assistir Tudo São 14 minutos Eu fiquei aqui O que é isso Ah Depois que você para Ele fica olhando Para as pessoas Olha lá A mulher A mulher Você dá uma encarada Assim Olha lá Ah não gostou Se você para Ele fica olhando A visão muda Para o boneco Tipo Em primeira pessoa E meio que fica Com a câmera Onde o Trevor Está olhando Não passa mais Onde você está olhando Vai botar fogo no carro É isso Se você parar Faz uma aposta Se você É isso O escapamento Do carro Faz pegar fogo Esse eu não sabia Moleque Bom pessoal Alguns Alguns desses detalhes Né Já estava no vídeo Do VUCO E outros não Mano Caraca Gostei muito desse vídeo Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clicando no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima Doi